do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. Esta presidência comunica que, a partir deste mês, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia. Esta é mais uma inovação da Assembleia, fazendo com que todos os mineiros e mineiras possam ter acesso ao vivo às realizações das reuniões das comissões através do portal da Assembleia. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mails do Fala com as Comissões, de Ronei, morador de Raposo, reivindicando melhoria de infraestrutura para os moradores de Raposo, onde falta água tratada, pavimentação adequada e iluminação na estrada que liga o bairro das Cândidas ao centro de Raposo. Também correspondente Maria Nilza Ramos Ferreira, de Espinosa, informando que a empresa Perfil, que está executando uma obra na rede de esgoto do município, está jogando todo o entulho da obra dentro do rio, por isso solicita providências aos órgãos competentes para que fiscalizem a referida obra. Também correspondência de Alexandre de Souza Mello, de Ipatinga, solicitando a execução de novos projetos de tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos de Ipatinga e região do Vale do Aço. Ofício também das senhoras Aline e Neves Paiva, presidenta da Câmara Municipal de Turvolândia, publicada no Diário Legislativo em 28.09.2017, encaminhando cópia da moção de protesto, repúdio e profunda preocupação relativa ao leilão das usinas de São Simão, Jaguari e Miranda. Também correspondência da senhora Ana Lúcia Teixeira de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Caldas, encaminhando cópia de moção de repúdio à aprovação pela referida Câmara Municipal aos leilões das usinas também de São Simão, Jaguari e Miranda. Aos senhores Amauri Astimos, da Mata, coordenador do PROCON, publicado no Diário do Legislativo em 28.09.2017, prestando informações relativas ao requerimento 7.774.2017 da Comissão de Minas e Energia. E Silvio Arthur Pereira, assessor especial do ministro da Integração Nacional, prestando informações relativas ao requerimento 8.149.2017, de autoria desta comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Rogério Correia, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, que seja realizada audiência pública da Comissão de Minas e Energia para debater e avaliar o resultado do leilão, que vendeu as quatro usinas de hidrelétricas operadas pela empresa São Simão Miranda Jaguari e Volta Grande, bem como planejar novas ações para tentar anular o resultado desta venda. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A pedido do doutor Fernando, nós vamos suspender por alguns minutos esta sessão, retornando aos trabalhos, dentro também de minutos. Não estava ligando, não. Vai retomar? Vai. É só... Tem três sessões que não acontece hoje. Essa nossa comissão, convida-se aqui, por isso que a gente resolveu fazer o programa para fazer um revista, não? Uma maneirada, não? Três sessões, três sessões, praticamente um dia a semana. Pede, prova. Pronto. Retomando os trabalhos, temos também aqui o requerimento de autoria do deputado Fabiano Tolentino com o seguinte teor. E esse também, sendo signatário, o deputado João Vítor Xavier, presidente desta comissão. Os deputados que ele subscreve, requer a vossa excelência que a Copaz informe qual o valor dos ativos desta empresa em Carmo do Rio Claro, atualizado até presente data. Valor esse a ser ressarcido pelo município em caso de rompimento do contrato de concessão. Em votação, requerimento. Os deputados que a própria ministra como se encontram, aprovado. também de autoria dos mesmos, deputado, requerimento que eu sigo de teor, que a Copaz informe qual foi o investimento em proteção, reservação e conservação do meio ambiente, preservação. e conservação do meio ambiente no município de Carmo do Rio Claro, nos últimos 40 anos, quando iniciou sua sessão. Também de autoria dos mesmos, deputado, também direcionada a Copaz, solicitando informação qual o valor valor arrecadado com tarifa de água e esgoto no município, também de Carmo do Rio Claro, discriminando o valor arrecadado com serviço de fornecimento de água, valor arrecadado com serviço de coleta de esgoto, e também o valor de tarifa de água, valor arrecadado com serviço de tratamento de esgoto, este é o requerimento, em votação, requerimento, os deputados que a própria ministra como se encontram, também de autoria dos mesmos, deputados, Fabiano Toletino, e esse também, Cássio Soares, e Fabiano Toletino, Emidinho Madeira, que seja realizada audiência pública para debater com Açai, a situação do tratamento de esgoto pela Copaz no município de Carmo do Rio Claro. Em discussão, requerimento? Para discutir. Para encaminhar o deputado. Eu acho que não é competência da Açai fazer esse tipo de audiência pública. A Açai, ela é reguladora, ela não é operadora de nada, ela não fiscaliza nada, ela não tem nada a ver com esse tipo do que se pede aí. Acho que o requerimento está mal redigido, não vai ter o efeito que se necessita, porque tem que ver qual a atribuição da Açai, que não tem nada a ver com o que se pede no requerimento. É procedente a colocação, a ponderação do deputado Dilson Mello, nós vamos retirar da pauta o requerimento, fica retirado da pauta o requerimento para que nós possamos conversar com os autores para melhorar a proposição do requerimento, ou, se for o caso, alterar o requerimento. Requerimento que seja solicitado que a COPAS informe a data prevista para a conclusão das licitações para a construção de duas estações elevatórias de esgoto, bem como interceptor, que juntos levarão a captação e tratamento de esgoto em carne do Rio Claro 100%. Esse requerimento também é de autoria do Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira, Cás Soares e João Vitor. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam pelo ministro, como se encontram, aprovado. Os deputados que subscrevem requeram a vossa excelência, nos termos regimentais, que sejam encaminhados à presidência da COPAS, a pedido de informações, consubstanciado em relatório, planilha, que detalhe em relação à concessão de serviço de saneamento a essa empresa pelo município de Carmo do Rio Claro. todos os contratos efetivados nos últimos cinco anos, referente ao projeto obras e serviço, aquisição e manutenção de equipamentos, reforma, ampliações e aquisições de instalações, especificando o seu nome da empresa ou pessoa contratada, bem como todos os participantes de cada certame licitatório, seja ele por carta convite, tomada de preço ou licitação pública, ou mesmo aqueles que houver dispensa de licitação, caso em que deve viver acompanhada e justificativa da respectiva dispensa, com certificada ainda da data de contratação, do valor inicial de cada contrato, do valor final executado, com ativo, se houver, além de cópia das notas fiscais e de todos os procedimentos estatórios. Esse requerimento de autoria é do deputado João Vítor Xavier. Em votação, requerimento, senhores deputados, que a própria permaneça, como se encontram, aprovado. Deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública com convidados para que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresente o parecer técnico elaborado por geólogos desse órgão, em que foi contratado, foi constatado riscos quanto à estabilidade da barragem Casa de Pedra da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, no município de Congonhas. Deputado João Vítor Xavier, em votação ao requerimento, senhores deputados, que a própria permaneça, como se encontra, é aprovado. Indago, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada nesta fase da reunião. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, em 25 de 8, na usina hidrelétrica de São Simão, no município de Santa Vitória. Na ausência do relator, solicito o deputado Tadeu Martins para fazer a leitura do relatório. Presidente, atendendo ao requerimento de comissão nº 9.508, de 2017, do deputado Rogério Correia Bosco, e da Comissão de Minas e Energia, visitou, no dia 25 de 8 de 2017, o acampamento da Plataforma Operária Camponesa de Energia da usina hidrelétrica de São Simão, no município de Santa Vitória. A usina hidrelétrica de São Simão está localizada na divisa de Minas Gerais, em Goiás, em área pertencente aos municípios de Santa Vitória e São Simão, às mais do Rio Paranaíba. Inaugurada em 1978, a unidade tem capacidade para 1.710 megawatts e um reservatório de 677 quilômetros quadrados. O deputado Rogério Correia, que coordena a frente em defesa da Semig, e que, como o deputado Bosco solicitou a visita, enfatizou a unidade dos mineiros de correntes políticas e ideológicas diversas pela manutenção da usina, sob a concessão da empresa. Salentou ainda que é preciso resistir às privatizações propostas pelo governo federal. O deputado Geisa concordou com o deputado Rogério, enfatizando que é preciso manter a união pela causa. Para ela, o governo haverá de recuar ao perceber uma resistência contínua. O coordenador-geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética enfatizou a importância do acampamento como um instrumento de luta e destacou a iniciativa que a iniciativa se encerraria naquele mesmo dia com ato público a fim das visitas dos interessados em adquirir a concessão da usina. Conclusão. A visita cumpriu sua finalidade, que foi a de manifestar a posição da Comissão de Minas Gerais contrária ao leilão das usinas, destacando a importância da manutenção das concessões da CEMIC para garantir a qualidade dos serviços de fornecimento de energia para os mineiros. Esse é o relatório, presidente. Agradeço ao deputado Tadeuzinho. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Sobre a mesa, também, relatório da visita realizada por esta comissão, no dia 15 de nove, na usina hidrelétrica de Jaguara, em Sacramento. Solicito aqui o deputado Dilson Mello que faça a leitura desse relatório. E falava aqui agora com o deputado Dilson Mello, e até para esclarecer para os nossos internautas que estão nos acompanhando através do portal da Assembleia, de que essas visitas sobre as quais os relatórios estão sendo apreciados nesse momento, elas foram antes do leilão realizado pelo governo federal. Então, lamentavelmente, mesmo com o movimento da Assembleia, com o movimento de vários segmentos do Estado de Minas Gerais, do governo do Estado de Minas Gerais, nós não obtivemos êxito fazendo com que esse leilão fosse impedido. Então, portanto, cumprindo uma questão de ordem regimental, nós estamos aqui apreciando o relatório dessas visitas que foram realizadas através desta comissão. Na verdade, é só para valorizar o trabalho da comissão, porque o efeito prático nenhum. Aqui um deputado garantiu que a usina de Jaguara não iria para o leilão. Quatro dias depois, ela foi para o leilão. Então, na verdade, nós estamos enxugando gelo. A usina hidrelétrica de Jaguara está localizada na divisa do Estado de Minas Gerais e São Paulo, pertencente aos municípios de Sacramento, Rifaima, às margens do Rio Grande. Inaugurada em 1971, uma unidade tem um reservatório de 770 hectômetros cúbicos, quatro turbinas, geração de 424 megawatts. Com o leilão das quatro usinas, Miranda, São Simão, Jaguara, hidrelétrica Volta Grande, no Estado de São Paulo, da qual a SEMIG também é concessão, o governo federal pretende arrecadar, como de fato arrecadou, mais de 11 bilhões de reais para ajudar a cobrir o rombo fiscal da União. O ato público da Frente Mineira de Defesa do SEMIG, de 2017, ocorreu justamente para defender a manutenção da concessão dessa e das hidrelétricas de Miranda e de Jaguara. Segundo o diretor-geral de distribuição da SEMIG, Franklin Moreira, o governo do Estado espera reunir recursos de 1 bilhão e 900 para garantir o controle integral da usina de Jaguara, bem como assegurar ainda, parcialmente, o controle da elétrica de São Simão e Miranda. O presidente da Frente, o deputado Rogério Corrêa, informou que os deputados estaduais federais mineiros irão realizar um ato político na Câmara dos Deputados, dia 20 de setembro, quanto ao processo de privatização. Além disso, adiantou que a Frente e seus apoiadores vão entrar com diversas ações judiciais em todos os locais do país, nas quais a SEMIG atua, visando obter liminários que adiem a realização do leilão. A Comissão de Minas e Energia ressaltou o papel dos movimentos sociais como agentes de pressão pela causa e de visibilidade da mobilização. Já o deputado Cristiano Silveira destacou que a mobilização deve se dar em várias frentes, jurídica, política e popular, e que, em sua avaliação, a privatização das usinas fatalmente vai resultar em aumento das tarifas de energia elétrica, prejudicando o consumidor residencial e o setor produtivo. Por sua vez, o deputado Geraldo Pimenta lembrou que a emenda constitucional exige que a venda de setores estratégicos sejam enfrentados por plebiscito, referendada por plebiscito. Por fim, o coordenador-geral do Sindia Leto, Jefferson Silva, destacou que a venda das usinas vai fragilizar a SEMIG, reduzir sua capacidade de investimentos e prejudicar os trabalhadores, a população e o parque industrial de Minas Gerais. Conclusão. A visita cumpriu sua finalidade, que foi a de manifestar a posição da Comissão de Minas e Energia contrária ao leilão das usinas, destacando a importância da manutenção das concessões da SEMIG para garantia de qualidade do serviço e fornecimento de energia para os mineiros. O que, lamentavelmente, nada disso aconteceu. Infelizmente, tivemos aí um empobrecimento de uma empresa genuinamente mineira que é a SEMIG. A presença, nos termos do artigo 297, na linha B, do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Agradeço a presença dos deputados Tadeu Martins. Um pequeno comentário, só para elucidar, já que aprovamos tantos requerimentos pedindo informações à Copasa. Ontem participei aqui de um debate na casa que durou exatamente sete horas de debate de audiência pública. Eu estou nessa casa aqui há quase 30 anos. Eu nunca participei de uma audiência pública tão degradante, tão de baixo nível, de tanto a palavra de baixo calão como a de ontem, no que se refere à Copasa. Chamando aqui os diretores que compareceram, já que o presidente e os demais responsáveis não vieram, de baixo calão, uma coisa assim degradante para, não só para a audiência pública, mas para essa casa. Isso prova o desastre e o desmando que está acontecendo na Copasa. E de resto, de todos os órgãos públicos desse governo. Estamos vendo aqui pelos relatórios o acontecimento da CEMIG. Tudo que foi falado aí, hoje não vale nada. O próprio deputado Rogério Corrêa garantiu que a usina de Jaguara não ia para o leilão, três dias depois ela foi para o leilão. Uma falta de crédito danada. Tudo isso por desmando da CEMIG, porque ela tinha que arrecadar durante esse período pelo menos seis bilhões de reais para garantir a posse das usinas. Na verdade, o dia que foi o leilão, ela tinha dois bilhões e cem milhões de reserva técnica e, por falta de crédito, não deram ao Estado de Minas Gerais nenhuma chance de ficar com as quatro usinas. de resto, como empresário, eu acho que foi uma boa coisa, porque tudo que está na mão desse governo vai para o pau, vai acabar, como está acabando a Copasa, que até então foi referência internacional de bom serviço prestado e, de quatro anos para cá, somente na área jurídica tem mais de 40 processos de municípios querendo sair da Copasa. Eu até, particularmente, penso, depois do advento de parar de Minas, em que, de uma forma até desbravada, o prefeito Antônio Júlio saiu da Copasa, eu acho que qualquer município daqui para frente pode sair da Copasa sem ter que pagar aqueles absurdos dos contratos leoninos que a Copasa faz, porque ela não está cumprindo o objeto, não está cumprindo os contratos, não tem feito investimento, ela entra num dia, no outro, começa a cobrar até 92% de esgoto sem aplicar um centavo em melhoria de qualidade de vida do tratamento de esgoto. E ontem teve aqui o presidente da Arçai, o Gorgonzinho, e dizendo que eles têm que mudar os critérios da Arçai, por isso que eu não aprovei aquele requerimento, porque a Arçai é um órgão regulador, ele não é órgão fiscalizador, ele regula, ele põe preço, e 42% do aumento de custo que a Arçai diz, ao invés de ser no prolongamento do tratamento do escoamento de esgoto, no tratamento do esgoto, 42% é de transporte, é de logística, que deixa a desejar o objeto do contrato, que é tratamento de esgoto. Quer dizer, pagar aquilo que está sendo feito, uma boa coleta de esgoto e tratamento de esgoto, todo mundo paga, talvez não muito satisfeito, mas paga, mas pagar aquilo que não existe, que a Copasa não se propõe a fazer e cobra, aí é caso de polícia. Então, acho que qualquer município sério que não vê que está sendo atendido o objeto do contrato, deveria entrar na justiça e sair imediatamente da Copasa, aquilo que foi para nós orgulho no passado e hoje está sendo uma vergonha. É só para fazer esse comentário, porque eu participei da reunião, fiquei escandalizado da forma como foi, não conduzida, mas como foi manifestado pelos prefeitos, mais de 12 prefeitos, vereadores, presidentes de câmara, entidades, representativas e que só veio dizer um monte de coisas contra a Copasa, nada em favor da Copasa. E nós, como deputados, ficamos aqui, nós que temos o dever de fiscalizar, ver se o governo está aplicando bem os recursos, ao contrário, o diretor da Copasa disse que ela dá lucro, então foi feita uma pergunta, e cadê o lucro? Onde está sendo aplicado o lucro? ele não soube responder. Então dá lucro e não é aplicado em melhoramento de nada, e a cobrança está aí firme. A gente lamenta, eu sou oposição, tenho todo o direito de meter o cacete, mas fico, assim, penalizado com vocês que são da base do governo, que vê isso, sabe que existe e, infelizmente, tem que ficar calado porque o governo não cumpre seu compromisso. Estas são as palavras do deputado Gilson Mello. Nós também, caro deputado Gilson, nós temos realizado aí diversas reuniões e audiências com os dirigentes da Copasa, levando também à Copasa todas as reivindicações, todas as reclamações dos municípios que têm chegado até a gente. Também não estamos de braços cruzados, nós também estamos manifestando e a Copasa, dentro da medida, tem dado, apontado caminhos, apontado soluções para alguns problemas. Agora, a gente sabe que são 853 municípios e muitos estão passando por grandes dificuldades, principalmente por essa crise hídrica que está acontecendo no Estado, sem precedentes. Essa crise hídrica, ela realmente não há registro na história, nas últimas décadas, de uma crise hídrica tão assoladora como essa. E o que eu acredito é que a Copasa, além, é claro, de todas as questões que têm que serem corrigidas, sim, a Copasa não se preparou ao longo dos anos para enfrentamento a crise dessa. Então, acho que essa é uma questão, não querendo aqui apontar dedo para ninguém, mas é uma questão de planejamento de longo prazo que não foi realizado e que agora a Copasa e, logicamente, a população estão pagando esse preço. Espero, sim, que a Copasa possa apontar caminhos e, sobretudo, soluções para esses problemas que estão sendo apontados aqui. Acho que esse é o nosso papel, de cobrar, de poder buscar, junto ao governo, junto à própria Copasa, uma solução para esses problemas e, sobretudo, resgatar esse valor da Copasa, que é uma empresa dos mineiros e das mineiras. Agradeço, fica o registro. Eu fico penalizado com o meu amigo Tadeu, que é lá do norte de Minas, e ontem, Tadeu, disse que vão rever as tarifas da Copa Nor. E você sabe muito bem que a Copa Nor foi criada para subsidiar os municípios pobres que têm a sua região em grande quantidade. A Copa Nor não foi feita para dar lucro, foi feita para resolver o problema de saneamento. E, ontem, o diretor disse que vai rever tarifas porque a Copa Nor sempre deu prejuízo. Mas foi criada com essa finalidade. Só que não houve nenhum planejamento estratégico, não foi feito investimento em bacias na sua região, nem de contenção, nem de reservação de água, e agora querem jogar também na sua região à causa do desastre da Copa. Não ter dinheiro é uma coisa, mas ter planejamento, pelo menos, com a quantidade de empregados que eles têm, eles deveriam ter e muito bem feito. O que lamenta é que nada está sendo feito. Agradeço mais uma vez a presença do deputado Gilson Melo, deputado Tadeuzinho Leite, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina da Copa.